Capítulo 10 – Dos Veículos em Circulação Internacional Artigo 118 – A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados. Artigo 119 – As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAN a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no parágrafo 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional, serão retidos até a regularização da situação. Capítulo 11 – Do Registro de Veículos Artigo 120 – Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semireboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Artigo 11 – Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Artigo 11 – De qualquer um dos poderes com indicação expressa por pintura nas portas do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121 – Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo, CRV, de acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Artigo 122 – Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do Renavan e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor ou documento equivalente expedido por autoridade competente. Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123 – Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando For transferida a propriedade O proprietário mudar o município de domicílio ou residência For alterada qualquer característica do veículo Houver mudança de categoria No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Artigo 124 – A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAN. Artigo 124 – Para a expedição do novo certificado de registro de veículo serão exigidos os seguintes documentos Certificado de registro de veículo anterior Certificado de licenciamento anual Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica Autorização do Ministério das Relações Exteriores no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes Certidão negativa de roubo ou furto de veículo expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAN Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA O disposto no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 Artigo 125 As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAN pelo fabricante ou montadora antes da comercialização no caso de veículo nacional Pelo órgão alfandegário no caso de veículo importado por pessoa física Pelo importador no caso de veículo importado por pessoa jurídica As informações recebidas pelo RENAVAN serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro devendo este comunicar ao RENAVAN tão logo seja o veículo registrado Artigo 126 O proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem quando estes sucederem ao proprietário Artigo 127 O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAN Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada de imediato ao RENAVAN Artigo 128 Não será expedido novo certificado de registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas Artigo 129 O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão a regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários Artigo 129 O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diretamente ou mediante convênio Capítulo 12 No caso de transferência de residência ou domicílio é válido durante o exercício o licenciamento de origem Artigo 131 O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído conforme disposto no artigo 104 Artigo 132 Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos veículos importados durante o trajeto entre a alfândega ou entre posto alfandegário e o município de destino Artigo 133 É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado Artigo 134 No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico na forma regulamentada pelo CONTRAN Artigo 135 Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente Capítulo 13 Da condução de escolares Artigo 136 Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal Exigindo-se, para tanto, registro como veículo de passageiros Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 cm de largura a meia altura em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria Com um distico escolar em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas Equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira E lanternas de luz vermelha, dispostas na extremidade superior da parte traseira Cintos de segurança em número igual à lotação Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN Artigo 137 A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo em local visível, com inscrição da lotação permitida Sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante Artigo 138 O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos Ter idade superior a 21 anos Ser habilitado na categoria D de dado Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima Ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN Artigo 139 O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares Capítulo 13 e a da condução de motofrete Artigo 139 As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete Somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal Exigindo-se, para tanto, registro como veículo da categoria de aluguel Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo Destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento Nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN Instalação de aparador de linha antena corta-pipas nos termos de regulamentação do CONTRAN Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN Artigo 139b O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições Capítulo 14 Da habilitação Artigo 140 A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos Artigo 149b Ser penalmente imputável Saber ler e escrever Possuir carteira de identidade ou equivalente As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACHE Artigo 141b Artigo 141b O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios Artigo 142 O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e as normas do CONTRAN Artigo 143 Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação Categoria A Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas com ou sem carro lateral Categoria B Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista Categoria C Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista Categoria E Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D E cuja unidade acoplada, reboque, semireboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total Ou cuja lotação exceda a oito lugares Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima Ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definidos nos termos do anexo 1 deste código, cujo peso não exceda a 6.000 kg ou cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista Aplica-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada Independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total O trator de roda, trator de esteira, trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação Só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B Artigo 145 Para habilitar-se nas categorias D ou E Ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros de escolares de emergência ou de produto perigoso O candidato deverá preencher os seguintes requisitos Ser maior de 21 anos Estar habilitado no mínimo a 2 anos na categoria B Ou no mínimo a 1 ano na categoria C Quando pretender habilitar-se na categoria D E no mínimo a 1 ano na categoria C Quando pretender habilitar-se na categoria E Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do CONTRAN A participação em curso especializado previsto no inciso 4 Independe da observância do disposto no inciso 3 Artigo 145 Além do disposto no artigo 145 Para conduzir ambulâncias O candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos Nos termos da normatização do CONTRAN Artigo 146 Para conduzir veículos de outra categoria O condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida Artigo 147 O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem De aptidão física e mental Escrito sobre legislação de trânsito De noções de primeiros socorros conforme regulamentação do CONTRAN De direção veicular realizado na via pública em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACHE O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos Ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade No local de residência ou domicílio do examinado O exame previsto no parágrafo segundo incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar Sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo Incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação Quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença Que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo O prazo previsto no parágrafo segundo poderá ser diminuído por proposta do perito examinador O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua carteira nacional de habilitação Conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN Artigo 147-A Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação Mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei Deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição Os serviços de intérprete da libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas Artigo 148-Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular Poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal De acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva E de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir, com validade de um ano A carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor no término de um ano Desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima Ou seja, reincidente em infração média A não obtenção da carteira nacional de habilitação Tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior Obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves Que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas Ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental Artigo 148-A Os condutores das categorias C, D e E Deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da carteira nacional de habilitação O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas Que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias Nos termos das normas do CONTRAN Os condutores das categorias C, D e E Com carteira nacional de habilitação com validade de 5 anos Deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º No prazo de 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto no CAPUT Os condutores das categorias C, D e E Com carteira nacional de habilitação com validade de 3 anos Deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º No prazo de 1 ano e 6 meses a contar da realização do disposto no CAPUT É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo No caso de resultado positivo para o exame de que trata o CAPUT Nos termos das normas do CONTRAN A reprovação do exame previsto neste artigo terá como consequência A suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses Condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame E vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias O resultado do exame somente será divulgado para o interessado E não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo Ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT Aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados Pelo Departamento Nacional de Trânsito de Natran Nos termos das normas do CONTRAN Vedado aos entes públicos Fixar preços para os exames Limitar o número de empresas ou número de locais em que a atividade pode ser exercida E estabelecer regras de exclusividade territorial Artigo 149, vetado Artigo 150 Ao renovar os exames previstos no artigo anterior O condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros Deverá a ele ser submetido conforme normatização do CONTRAN A empresa que utiliza condutores contratados para operar sua frota de veículos É obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN Artigo 151 No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular O candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado Artigo 152 O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por três membros Designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito Na comissão de exame de direção veicular Pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública Da União dos Estados e do Distrito Federal que possuírem curso de formação de condutor Ministrado em suas corporações serão dispensados para concessão do documento de habilitação Dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso Desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN O militar ou policial ou bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo segundo Instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa Onde prestar serviço Do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir Acompanhado de cópia das atas dos exames prestados Artigo 153 O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores Que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização Para o exercício da atividade conforme a falta cometida Artigo 154 Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura Pintada ao longo da carroçaria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim Deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria a meia altura, faixa branca removível de 20 cm de largura Com a inscrição autoescola na cor preta Artigo 155 A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado Pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal Pertencente ou não à entidade credenciada Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem De acordo com a regulamentação do CONTRAN Após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito Artigo 156 O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas E outras entidades destinadas à formação de condutores E as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador Artigo 157 A aprendizagem só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito Acompanhado ou aprendiz por instrutor autorizado Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite Cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente Artigo 159 A Carteira Nacional de Habilitação expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN Atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código Conterá fotografia, identificação e CPF do condutor Terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação Quando o condutor estiver à direção do veículo A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo Quando apresentada em original A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da Autoridade Expedidora serão registradas no RENACHE A cada condutor corresponderá um único registro no RENACHE Agregando-se neste todas as informações A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental A Carteira Nacional de Habilitação expedida na vigência do código anterior será substituída por ocasião do vencimento do prazo para a revalidação do exame de aptidão física e mental Ressalvados os casos especiais previstos nesta lei O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir De acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN Independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo A juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito assegurada ampla defesa ao condutor No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados